A lei que remete, que aquela lei está para regulamentar uma lei com uma numeração 200 vezes maior a lei que foi de fato aprovada. Então já começa a falha por aí, além de outras questões que a própria categoria tem reivindicado e que não aparece ali contemplado. Bom, mas nós tivemos essa reunião de fato, Wilson, no sábado na Universidade Estadual, no auditório, onde nós tivemos a preocupação primeira de fazer uma discussão, porque nós vamos puxar essa discussão novamente na Câmara, para que seja regulamentada essa matéria, para que a gente possa ter efetivamente trabalhada essa questão do mototaxista enquanto categoria organizada e funcionando plenamente. Você tem conhecimento da lei, vereador? Tenho, tenho. A lei foi aprovada, a Câmara votou e aprovou e o prefeito sancionou. Mas essa lei, ela tem falhas, como eu estou lhe dizendo. Um exemplo, eu não recordo agora o número da lei, mas que seja 2140, que regulamenta a lei 2540. Então, já começou, foi uma pequena falha, mas que isso, do ponto de vista legal, precisa de um reparo, porque como é que você vai fazer com que se legitime uma norma que tem falhas na sua própria redação? Você tem alguma sinalização? É a pergunta, mas eu vou dar prioridade para o governo. Você vai responder depois. Você tem alguma sinalização do prefeito José Hamilton para que seja trabalhada essa coisa? E aí, sim, o Executivo colocar em prática? Porque não adianta fazer lei se não é colocada em prática. Esse é um compromisso, por isso nós estamos também já nos adiantando para fazer essa discussão com a categoria, porque nós queremos levar para a Câmara já uma matéria discutida com eles, que... Com o Executivo. Perdão, primeiro com a classe, para depois levar, porque o Executivo, o prefeito José Hamilton, já sinalizou isso, ele deixou muito claro que nesse mandato haverá, inclusive, na reestruturação da Prefeitura, uma empresa que vai tomar de conta, que vai administrar toda essa questão do transporte público. E aí se enquadra a categoria de mototaxista. Então nós temos essa sinalização do prefeito José Hamilton. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Roberta. De qual bairro? Indorama. Ou não, dona Roberta, pode falar. Eu queria saber, por exemplo, o vereador, se ele vai fazer sobre as diárias de mil reais dos vereadores. Porque eu acredito no vereador Fernando Gomes. Eu votei nele e eu gostaria de saber o que é que ele vai fazer sobre isso, essas diárias de mil reais dos ladrões aí da Câmara. Ô, Roberta, eu lhe agradeço pela confiança e devo dizer que nós já estamos trabalhando. Fernando Gomes, Gustavo Lima, Antônio Cardoso e Neto, fomos nós que provocamos essa discussão. Inclusive, nós assinamos um projeto de resolução reduzindo esse valor, porque nós não concordamos que seja estabelecido esse valor de mil reais para a diária do vereador. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo toda a discussão. Então, nós não concordamos com isso. Você vai fazer a CPI? Nós não temos implantada a CPI. Primeiro, houve uma denúncia e o procedimento normal da casa está sendo adotado. Existe uma corrigidoria, que é a vereadora Neta, isso está sendo apurado. Todos os processos normais dentro da casa estão sendo adotados e está sendo ouvido todo o pessoal que foi citado. E, certamente, ao final, haverá um relatório que será enviado para o plenário para a votação, de acordo com o parecer final do seu relator. Pois eu confio no senhor e eu espero que você passe as ruas aos votos que o senhor recebeu. Nós vamos estar... Porque eu votei em você e eu acredito em você. Eu agradeço pela confiança. Eu sei que vai desmanchar toda essa ladrote que está aí dentro da Câmara. Nós estamos... Com certeza. Nós vamos permanecer atentos. Eu sou o senhor em você e nos outros vereadores. Muito obrigada. Um bom dia, sucesso aí no seu mandato. Obrigado, Tana. Vereador, a colocação de CPI aí, já que ela entrou, a entrevista vai ser conduzida pelos meus ouvintes, à medida que forem ligando. Essa questão de CPI, a CPI, nesse momento, não cabe a questão da diária de mil reais. A questão da diária de mil reais cabe a redução dessa imoralidade. E isso está sendo produzido. No que se refere à CPI, cabem as denúncias feitas aqui pelo vereador Gerivaldo Benício. Na gestão passada, o pagamento de diárias para tratamento de saúde. Poxa, se para o cidadão aqui, todo dia tem gente pedindo dinheiro, inclusive você já ajudou aqui de forma voluntária, pessoas para ele, para Teresina, para tratamento de saúde. Como é que o trabalhador, o assalariado e até desempregado não tem essa condição? E o vereador disse aqui, nesse mesmo microfone, que o presidente Beto Teles, o tesoureiro Reinaldo Filho, autorizaram duas diárias no valor de dois mil reais ao vereador Geraldo Alencar para ir a tratamento de saúde em Teresina. Essa é a questão da CPI, a apuração, porque isso está passivo de punição e punição grave. Qual é o posicionamento seu nesse sentido? Você sabe muito bem que para se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, é preciso você ter um fato determinado. E aí, se acaso o vereador que fez essa declaração, ele colocasse isso no papel, nós teríamos aí um documento importante para se dar abertura.